E na semana passada, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, ela havia proibido qualquer tipo de queimada no Piauí, inclusive as controladas. Mas uma nova portaria, agora de 29 de setembro, quarta-feira passada, flexibiliza a queima de canaviais como método facilitador do corte de cana-de-açúcar em unidade agroindustrial e a queima controlada utilizada nos cursos de capacitação promovidos pela SEMAR. Entre outras instituições que atuam preventivamente no combate aos incêndios florestais aqui no Piauí. Além disso, também entra na exceção a queima controlada realizada no manejo de solo pelos agricultores familiares, compreendidos em até dois tipos de produção rural. Mesmo com a portaria, essas queimadas dependem da prévia autorização emitida pela Secretaria que vai estabelecer os horários em que vão poder ser realizadas. E dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, mostram que setembro de 2021 desse ano foi o setembro com mais queimadas no Piauí dos últimos seis anos. Foram 5.106 focos registrados, uma média, gente, de sete queimadas por hora. Foram 5.105 focos registrados, Aut你想 そえてemor Areaparenteiro.